Mas esse é o CJ no beat, sucesso com a mulherada Não vai mulher, então representa, vai queigando pra valer Tu só vai sair do baile quando o dia amanhecer Ela por cima rebolando e ela se enlouquecendo Ela vai descendo com a boceta, ela vem batendo, cai, cai Descendo com a boceta, ela vem batendo, cai, cai Descendo com a boceta, ela vem batendo, cai, cai Descendo com a boceta, ela vem batendo Rola minha draguebrada, fora de sua calcinha Cheira com a xerequinha, vai, cheira com a xerequinha Vai fudê-lo, pene a pele no meu posse, cabezinha Mulher, cheira com a xerequinha, ei, cheira com a xerequinha Vai fudê-lo, pene a pele no meu posse, cabezinha Vai fudê-lo, pene a pele no meu posse, cabezinha Vai fudê-lo, pene a pele, pene a pele no meu posse, cabezinha Hoje a tropa que te taca, taca a dd que se foda Hoje o bonde tá no baile, joga a dd que se foda Vai sentando pra o cachorra, vem pro cibona pra o cachorra Vai com o bonde, ouro pra o cachorra, velho caiu que se exploda Oi vem mulher, chega pra cá, quer fazer tu saber de pó O GW deu o papo, se gritar vai ser pior Hoje a tropa já falou que gritar vai ser pior Se é que cê tá pirocada, tá topo, cê tá sem pão Se é que cê tá pirocada, tá topo, cê tá sem pão E nós é de safadinha, tu não vem falar que não Sua amigã me dizia que tu tem medo do bicho O papo cuidado q bicho, q bicho te peca Não vai ser que ele ta gostando portadão com o bicho, q bicho te peca Oi não vai ser que ele tá gostando Ela vai xericando na pica Ora pica ela vai xericando Ela vai xericando na pica Ela vai xericando Comrio que tem gase quatro novinha e um ponto O polo baseado Mas novinha assentando aí é um goçoso Vai sentando aqui ow de lado Então senta com a querida então sustenta á обс Tenta, 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 vai de quatro